Vamos lá Fala galera Aqui quem fala o ferro E hoje estou trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje é o vídeo de É, não sei o nome desse jogo Mas se vocês conhecerem esse tipo de roupa Deixa aí nos comentários O que eu conheço É, roupa de gang Que legal, Fernanda Será que eu vou aprender? Você vai fazer o que hoje mesmo? Ensinar quem jogar? Você Ah, vou? Você não vai entender O que você acha? Só que não é o jeito engraçado Quando ele cai E dá pra dançar até Em cima da moto Ah, verdade A dancinha Eu comprei uma dança Nova Que faz o mais É engraçado quando ele cai? É muito, né? Eu gostei Só que é roupa de gangue Essa roupa Meu Deus Ah, mas é só um jogo É roupa de gangue Mas é só um jogo